Caíra, meus queridos e queridas, espero que vocês estejam bem. Complementando as reflexões que fizemos sobre o corpo, hoje vamos falar sobre as linguagens do corpo, sob o título de um corpo que fala. Como vocês já perceberam, o corpo humano é uma coisa muito complexa, que até onde vimos, possui uma dimensão intelectual, onde estariam as ideias, os pensamentos, e uma dimensão material, que é aquela que coloca o corpo em contato com o mundo exterior. Por muito tempo, na história da filosofia, foi aceita sobre o corpo uma visão dualista, que é aquela que vimos sobre o pensamento do filósofo francês René Descartes, que divide aquilo que é o ser humano em duas instâncias. Essa instância material, que seria a res extensa, e a instância imaterial, que seria a res cogitas, como a gente viu nas aulas anteriores. No entanto, com o desenvolvimento das ciências e da tecnologia, passamos a entender o corpo humano em sua complexidade mais ampla. Ou seja, o corpo humano é visto em suas múltiplas dimensões. Por exemplo, a dimensão biológica, a dimensão psicológica e a dimensão social. A abordagem que concebe essas três dimensões é chamada de concepção biopsicossocial. Ou seja, nela, o ser humano é entendido como um ser biopsicossocial. E não apenas naquela visão anterior que vimos, que é a visão dualista de pensamento e matéria. Isso fica claro nesse esquema que aparece ali na página 10, como vocês podem ver, em que a dimensão biológica, sob o nome de bio, refere-se às estruturas físicas e às necessidades vitais para se viver com qualidade. Por outro lado, a dimensão psicológica, sob a rúbrica do termo psico, refere-se à parte psicológica, afetos, sentimentos, memórias e vivências. Já a dimensão social refere-se à vida compartilhada com nossos semelhantes, uma vez que nossas chances de sobreviver e viver bem só podem ser alcançadas vivendo em sociedade. A partir das reflexões da página 10, vemos ali uma discussão sobre a linguagem escrita. A linguagem escrita foi uma das grandes invenções da humanidade. Mas é preciso salientar que mesmo antes da invenção da linguagem escrita, o ser humano possuía um repertório de linguagem que é chamada de linguagem não verbal. Como mostram, por exemplo, algumas pinturas rupestres, ali estariam indícios desse esforço de se comunicar utilizando uma linguagem que não fosse uma linguagem propriamente escrita. Por exemplo, eu falando com vocês aqui, vocês percebem que eu gesticulo, a minha sobrancelha se mexe, né? Tem toda uma linguagem corporal que inclui esse esforço de me comunicar. Esses elementos corporais, por exemplo, que compõem essa linguagem do corpo, fazem parte dessa linguagem não verbal. Eu recomendo para vocês verem esse vídeo do Atila e Amarino, em que ele fala da função e da importância, por exemplo, da sobrancelha dentro dessa linguagem corporal do ser humano. Qual que seria a funcionalidade da sobrancelha? Por exemplo, você saber identificar o que a pessoa está querendo comunicar, por exemplo, sem esses elementos não verbais, que fazem parte da linguagem corporal? Como vocês podem perceber, o corpo é capaz de expressar vontades, pensamentos e sentimentos. A respeito dessas reflexões, eu peço que vocês façam os exercícios indicados ali da página 12, sobre a compreensão dessa linguagem corporal, especificamente sobre as expressões faciais, e a gente vai aprofundar um pouco mais essas reflexões na nossa aula online da semana. Eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima aula! E aí E aí